E fala rapaziadazinha do canal, hoje eu tô com mais um vídeo aqui jogando Free Fire, como vocês sabem né Eu tô aqui jogando Tamo entrando aqui né Tamo entrando Como vocês sabem né mano Não, ninguém sabe ainda né Minha primeira vez eu jogando aqui com vocês É meu primeiro vídeo no canal que eu fiz, quer dizer meu segundo Meu segundo mano Deixa eu ver ele Como vocês sabem mano, meu nome aqui no jogo é Laude Cariri Hashtag Quem quiser é só mandar o pedido de solicitação Eu vou aceitar Então vamos começar com a Contra Squad Depois que eu terminar com a Contra Squad Eu já vou logo com jogar uma Lá no seu Não, depois eu vou jogar uma Aí eu vou gravar outro vídeo Não, eu vou continuar no mesmo vídeo né Aí Eu tento acertar sem mirar, não foi? Aí, como vocês sabem né Por isso que eu aqui ó, tô jogando de moco Eu não sou rico, se vocês quiserem saber Mas eu jogo muito né, fazer o que né E também gente, eu tô jogando aqui que é a squad Vamos falar com a rapaziada E alô rapaziada Fala aí vocês Me abandonou mano Não gostei Meu Deus Meu Deus Vamos esperar né, começar Meu Deus, tá demorando Boa, começou né Eu vou ver que eu consigo comprar a pistola Gente, eu também não jogo muito Eu ainda tô treinando, pratiquei muito Mas tomara que eu consiga matar os caras Eu vou dar uma de nube Pra ver que eu mesmo consigo Mas eu tô de clá também Tô de autônomo ou que clá Então não vai ser problema meu muito Meu primo aqui tá assistindo o meu canal anterior Que eu perdi ele Mas eu não sei porquê Como foi que eu perdi? Que eu perdi meu canal e minha conta mano Não sei porquê Nossa, andei praticando muito Nossa, vou ter que correr Acabou Coloque outro né Então mano Tem um cara aqui que eu ainda não consegui destruir ele Eu acho que ele vai lutear ali Nossa, tem uma menina aqui do meu lado Ajuda aqui Ajuda aqui, migão Ajuda aqui, migão Ajuda aqui, migão Meu Deus Então né Como vocês sabem Meu Deus, tá demorando Então né, como vocês sabem Eu tô aqui jogando Meu Deus Eu vou ter que ficar nessa caixa Eu e minha prima Era bom demais Eu vou ter que ficar nessa caixa Eu vou ter que ficar nessa caixa Eu vou ter que ficar nessa caixa Não, não sou filho de manga Ave Maria O cara só ganha dois Que de graça Deitei ainda Deitei Nossa, matei dois caras ainda Foi bom né Então Meu Deus Começa Nossa Nossa, meu Deus Preciso ganhar essa Ganhei só uma vez até agora Tem permissão Por quê? Ô, amor Era retardado pelo Free Fire Aí eu me esquecia Nossa Que capa Capa na muda Que tudo deu Que na manga Mano Mano Mas a segunda vez Que eu ganho Vai comprar Mas Deixa eu comprar Essa 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 E essa Eu sei Pode deixar Porque a gente não tá sabendo Não Meu Deus Eu sou muito Tô ficando bom Mano Aí Vai ralendo É um YouTube É um YouTube Ali sou eu Matou Matou Bora Ai 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 Tô matando Toma pra dentro Bora Se não eu vou gravar Eita Tchau Valeu Eita Meu Deus Tô jogando Nossa Que capa Eu te falo Tá rica De cervejo Alguma queria jogar Mais Nossa Tava salvando O que? Nossa Bugou Ah Eles ganharam Só uma Não tá em outra Partida Tô na mesma Tô na mesma Ah Então Gente Fica com o vídeo O vídeo vai ficar muito Grande eu acho Né É longo Sei lá Mas só que tchau Valeu Alô Alô Tchau